O cidadão que está procurando a gente aqui, né, Jornal Regional, página Roberto Lira, notícia, em busca de uma ajuda, né, algum problema que está acontecendo. Qual o nome do senhor? Fale perto do microfone. José Otaviano dos Santos. Não estava valendo o microfone, mas agora tá, vê se dá certo. José? José Otaviano dos Santos. Seu José Otaviano dos Santos. O senhor é mais conhecido como, seu José? Zé Sobral. Zé Sobral? Ok. Você falou do nome do meu mulher, que me conhece mais, que é o dono Telvina. Pronto, o dono Telvina Caetano, ele conhece, né? Conhece, conhece. Muito bem. O senhor mora em qual bairro aqui de Varjota? Eu moro na Oedapalha. Ah, na localidade Vazapalha, né? O Oedapalha, próximo Bar da Loura. Certo. E o que é que está acontecendo que está fazendo com que o senhor procure a gente hoje? Senhor Alberto, é o seguinte, a gente às vezes tem até vergonha do livro, eu ando pedindo, porque a pessoa alega muito, eu sei aposentado, não sei o que andar pedindo, mas que meu salário foi acabar todo o empréstimo que fizeram no meu nome, né? Foi, né? Fizeram empréstimo o seu nome? O meu novo processo eu tenho na justiça, né? Não foi o senhor e o senhor simplesmente percebeu que alguém tinha feito? Tinha feito, é. Pronto. E aí, isso está fazendo com que ele tenha alguma dificuldade? É, tem alguma dificuldade, né? Então, meu filho também é desempregado, né? O seu filho, ele já é adulto, né? É adulto, tem 23 anos. Qual o nome dele? Francisco Antônio. Francisco Antônio. Ele está desempregado? Está desempregado, é. Pronto. E aí? Está acontecendo uma separação entre ele e a mulher dele, né? Certo. Não vamos entrar em detalhes nessa parte, mas aí o senhor fala para citar na dificuldade que está tendo, né? É, exatamente. E aí, então, a gente está pensando de fralda, de alimentação, né? Porque a gente compra... Tem criança. Tem criança de dois anos e nove meses, agora dia vem de fevereiro, né? Pronto. Seu filho tem um filho de... Dois anos e nove meses. Dois anos e nove meses. E aí, seu filho que é desempregado está com dificuldade. Está com dificuldade, né? Para a questão da própria alimentação. Própria alimentação, é. E o que mais? Alimentação. E fralda, que o Bichinho está precisando também, né? Fraldas, né? Fraldas, alimentação. E se a pessoa puder me ajudar, eu agradeço muito, né? Porque também até um parzinho de calçado que o Bichinho está, que já comprou, está passando o pézinho, ele é deixando assim, do calçadinho. Ele é deficiente dos pés, sempre tem o pézinho torto. Aham. Aí sempre ele anda calçado. E aí também está necessitando o parzinho de calçado, porque a pessoa possa ajudar, ninguém está exigindo demais, não. É o tanto que a pessoa possa ajudar, a gente agradece, né? E até usado, pode ser? Pode ser, pode ser. E dentro do pézinho dele, pode ser dele que vinha, a gente aceita. Certo. Então, o senhor faz esse pedido, quem puder lhe ajudar. Agradeço. Se alguém estiver nos ouvindo que querem, possa ajudar, pode vir aqui na Rádio Estilos, né? Nesse horário do Jornal Regional, né? Até oito da manhã, né? De sete às oito da manhã. Ou então, fora desse horário, pode ir na sua residência. Repita aí o seu endereço. Vai na palha ali, depois do... A casa que ela é do final de Cabocume, depois de Batalura. Certo. Chegando lá, pode procurar pelo seu Zé. Zé Sobral. Zé Sobral, como é conhecido pelas pessoas, né? E seu filho, ele... É... Plantou alguma coisa? Não fez alguma coisa, não? Parece até assim uma coisa, né? Nós, na casa que nós moramos, o dono mandou nós brocar lá uma salida, eu bati uma tapasteira, né? Aí eu bati, você me vai dizer, né? Aí quando eu ia queimar, o dono veio a parada dele, porque ele mora em Quixadá, né? Pois não. Aí eu pedi ver, se o Zé Serra queimou esse roçadinho, eu te queimei não. Junho. O nome dele é Junho, né? Uhum. Aí eu disse, rapaz, eu não queimei ainda não. Porque você não é pra não queimar não, que tem um rapaz que a rentrar a farra agora no inverno, né? Sim. E pronto, inclusive até o rapaz a rentrar, que é o neto do Genoara, das contentas. Ok. Então tá aí. Não tô sem plantar. Uhum. Pois é. Então, gente, e aí o seu, aproveitando que o senhor, quando falou que o filho tá desempregado, né? Ele com certeza também tem interesse de arrumar o emprego, né? Com certeza. É pra trabalhar, né? O senhor já não pode mais trabalhar. O senhor tem qual idade? Quanto dos anos? 72 anos. 72. 72, né? 72. Peguei uma ratura na minha espera que eu não posso mandar de jeito nenhum. Trabalhou demais o senhor, né? Trabalhou demais. Na roça mesmo. Carregando peso de Sobral, trabalhei de carregador. Certo. O senhor tem esse apelido de Zé Sobral porque trabalhou, morou lá, trabalhou. Trabalhei trinta e tantos anos lá de carreteiro. Certo. E agora o senhor não pode, já é aposentado, mas teve esse problema no benefício. E aí o seu filho é quem pode trabalhar. Que tipo de trabalho ele topa? O senhor Alberto, de tudo que ele trabalha, ele trabalha, né? Ele capina, ele broca, ele sabe fazer tatuagem, sabe cortar cabelo, mas não tem o material para ele fazer isso, né? É, né? Ele fala tatuagem do seu corpo sem precisar nem de outra coisa. Ele não se deseja mesmo na hora que você quiser, se você quiser que ele faça. Então tá aí. O senhor está pedindo quem puder ajudar com alguma doação de algum alimento, né? Alimento. Qualquer, mesmo seja um quilo, serve muito, né? É bem-vindo. É bem-vindo. Qualquer ajuda, né? Qualquer ajuda que vem, é bem-vindo. Ok. Então tá aí. Ele já falou o endereço dele, o Vasco da Palha, chegando lá, procurando pelo seu Zé Sobral, todo mundo, muita gente conhece. Quem não puder vir até às oito da manhã, né? Entre as sete e oito, pode ir até direto a ele, tá certo? O senhor tem algum telefone? O senhor tem algum telefone? Tenho não, senhor. Tenho não. Ok. Qualquer coisa, a pessoa entra em contato com a gente, a gente diz o endereço dele, a pessoa vai entregar lá. Deixando claro que a gente não gosta de receber e ir para entregar às pessoas, né? Para não haver depois nenhuma desconfiança sobre nós. Então, ele está aqui nesse momento, né? Do Jornal Regional, nesta segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2023, até oito da manhã, o senhor pode aguardar aqui, né? E, após isso, tem que ser na casa dele, tá certo? Na... Na base da palha. Então, tá aí.